Olá gente, tudo bem com vocês? Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre kafkianas da Elvira Vigna. Elvira era uma carioca nascida lá no Rio de Janeiro e faleceu em 2017 em São Paulo e uma das vozes mais fortes da literatura nacional. A Elvira tem livros fortíssimos e com uma escrita bem contundente e esse livro, quando a Todavia lançou, eu gosto muito de Kafka, gosto bastante, e quando a Todavia lançou, Kafkianas, que é uma recontagem, podemos dizer dessa forma, um reconto dos contos do Kafka que Elvira fez, construiu de uma forma muito primorosa e muito contundente também. Porque ela começa a ler, ou ela lê aqui vários contos, ela faz uma nova roupagem dos contos do Kafka, e nesses contos ela traz novas interpretações de uma maneira muito irônica, às vezes cômica, e também nesse ironizando que ela ocorre em alguns pontos e alguns contos, é muito interessante, porque ela conta sobretudo questões sociais, questões da humanidade e também do comportamento humano. Ela também, nesses contos, nesses recontos, ela traz de uma forma muito ampla, ela meio que abre um caminho diferente para uma nova interpretação desse conto do Kafka. Ela traz, às vezes, algum ponto-chave que você, que quem conhece, quem leu os contos do Kafka, não iria notar simplesmente. Então, ela olha com uma visão, aliás, podemos dizer que ela foca com a visão diferente, aquele conto e determinado personagem e traz um horizonte bem maior e a gente começa a refletir sobre determinados pontos. Tem alguns alguns contos aqui que eu vou mostrar a vocês e vocês vão sentir um pouco, mas vou contar o primeiro sobre, logo no início desse livro, tem uma introdução, que seria uma nota aqui, né, uma introdução, uma leve, uma pequena introdução da Carolina Vigna, que é a filha, né, da Elvira, e eu achei, assim, essa introdução bem emocionante, né, que ela diz assim, vou até ler só o primeiro parágrafo que ela fala assim. Este é o primeiro texto que escrevo sobre ela. Não é tarefa fácil falar de alguém tão próximo e muito menos sobre alguém com um domínio tão apurado das palavras, pra vocês verem, né, um texto carregado de emoção. Qualquer coisa que escreva ficará necessariamente aquém. Então, como a própria Carolina fala aqui, né, é uma escrita muito além de, se você não conhece a Elvira ou a escrita dela, os livros, precisa com certeza conhecer. Então, aqui vou mostrar um conto, eu achei bem interessante, que ela traz várias questões sociais, eu achei bem pertinente, né, trazer sobre esse conto aqui da Elvira. E um dos contos do Kafka é na frente da porta, né, que ela coloca aqui, que ela traz uma nova interpretação desse conto do Kafka e começa simplesmente de uma forma muito genial, de uma interpretação totalmente diferente. Eu recomendo pra quem for ler kafkianas, tentar pegar ali o conto, vai lendo conto a conto, pega o conto do Kafka e depois lê essa da Elvira, essa adaptação, esse reconto da Elvira, porque você vai ter uma amplitude maior sobre o significado real do conto ali. Claro, né, que o Kafka traz de um jeito e aqui a Elvira, podemos dizer que ela molda. Então, ela diz assim, nesse conto, na frente da porta. Então, você já conhece essa história. O cara fica na frente de uma porta, quer entrar, o porteiro diz não. Isso por anos a fio. Ele até arranja um banquinho para esperar sentado. Aos poucos, os dois conversam, o cara conta a vida para o outro porteiro, né. O cara conta a vida para o porteiro, é pobre, veio do interior. O porteiro nem presta muita atenção. A porta dá acesso à lei. O texto do Kafka, olha aí como ela já introduz uma opinião própria, né, uma interpretação, que ela diz assim. O texto do Kafka está escrito bem assim. Lei. Sem maiores explicações, entenda você o que quiser. Lei como sinônimo de sabedoria ancestral, lei como o poder puro e simples, lei como a burocracia infernal do dia a dia, então e sempre. Pode ser também acesso à cidadania. O cara passa pela porta e tem direitos reconhecidos. Olha aí essa interpretação que ela fala, que ela traz aqui, sobre esse conto do Kafka, que ali a porta representava a lei. E o cara ali, pobre, sem nenhuma lei aparentemente, ele, supostamente se ele passasse aquela porta, teria ali seus benefícios. Mas aí tem alguém na porta impedindo que ocorra isso. E eu achei genial ela trazendo todos esses pontos que a gente, quando lê o conto original, não percebe logo de cara, né. Mas, de fato, quando a gente olha com outros olhos, vê tudo isso e meio que expande os horizontes, como eu tinha dito. Tem outro conto aqui também, bem interessante, que eu marquei, que diz assim, Visitantes na Mina. E é interessante uma coisa, logo antes de eu comentar sobre esse conto, mostrar aqui a vocês. Tem embaixo o título original, aqui, tá vendo, né, no idioma do Kafka, que acho que é em alemão. Então, esse conto diz assim, que é o título, né, o visitante na Mina. Terno, gravata, coleta e camisa. Cinto combinando com o sapato e a meia. A botoadura, lenço e expensório. Já que isso faz tempo, são todos iguais e somam bem uns dez, talvez mais. Engenheiros, na época em que o engenheiro era importante. Mas, chique de morrer, então, uma mina de carvão. Algo a ver com a ordens para abrir uma nova galeria. É muito engraçada a cena. E aqui, ela já comenta essa questão do Kafka, que ela fala assim, Kafka pode ser muito engraçado. Esses caras, por exemplo, descendo numa mina de carvão arrumadíssima e tentando não se sujar, Os mineiros pretos, de carvão até na cara, se encostam nas paredes. À medida que a comitiva passa, tentam não estourar de rir. Porque não é só a roupa e as mãos bem cuidadas e a cara de nojo. É também o que eles fazem ou fingem fazer. Olha aí as entrelinhas que a Elvira traz nesses recontos, nessas novas interpretações sobre esses contos do Kafka. Gente, eu estou apaixonado pela escrita da Elvira. Já quero pegar outros livros dela. Eu li da Elvira, algum tempo atrás, eu não lembro o nome do título do livro. Eu acho que aqui tem o título do livro, mas eu acabei não lendo o todo, não sei porquê. Esse aqui. Como se estivéssemos em palimpsestos de putas. Eu achei muito interessante o título e me chamou bastante atenção. Eu comecei, mas eu não sei porquê eu não dei continuidade. Mas eu estou pretendendo reler e fazer um vídeo com certeza. Porque depois desse maravilhoso livro sobre essas novas interpretações, esses recontos das obras, dos contos do Kafka, eu fiquei muito entusiasmado e muito surpreso com a qualidade da prosa, dos contos da Elvira, em relação a esse, sobre esses contos do Kafka. Gente, eu super recomendo. E sobretudo, essa edição está muito maravilhosa. A capa dura, fitilho. E outra coisa, tem umas ilustrações da própria Elvira aqui, no livro. E é muito bonito isso. Eu achei incrível. E ela retrata, em cada conto, ela coloca essa ilustração retratando, de fato, o conto. E aqui, antes de você ler, você já pode dar uma olhada na ilustração e já dá aquele panorama do que está por vir. E ela vem comentando e é bem interessante. Eu tenho aqui, ó, um exemplo desse conto, O Sonho. Tem uma pequena introdução aqui e aqui ela já vai mostrando um personagem e aí tem tudo a ver com o conto. Não vou falar de todos os contos, porque senão vai estragar a experiência de leitura. Mas, de antemão, eu super recomendo. Vocês vão se apaixonar pela escrita da Elvira, sobretudo com esse novo panorama e esses novos pensamentos dos contos do Kafka. E, sobretudo, você começa a refletir sobre a humanidade, sobre questões sociais. E eu recomendo que vocês leiam em conjunto ali com os contos do Kafka, se vocês nunca leram ou não conhecem o Kafka. Super recomendo que vocês acompanhem, leiam o conto do Kafka referente ao conto que está aqui e depois vai ler nesse novo arropagem da Elvira. E eu achei muito interessante esse encontro, podemos dizer, esse encontro da Elvira com o Kafka. Gente, muito bonito, muito bonito. Tem outro conto aqui, bem interessante, que traz também um panorama bem aberto sobre esse conto, que é o conto Um Sonho, do Kafka. E que esse conto, ele diz o seguinte. Era para ser o final do texto de Joseph K., parece. Começa assim, né, o conto. Kafka acabou descartando ele. Se isso for verdade, meio que concordo. Seria um fim mais para o banal. Olha só. O cara sonha que está andando por aí e acaba no cemitério. Kafka não diz que é sonho. Aí, olha, eu achei muito legal esses encontros aqui. Ela meio que confrontando o conto do Kafka e as interpretações dela. Eu que estou dizendo porque é o que parece ser. Aliás, meio que tudo que ele escreve parece sonho, não é isso? O título, Um Sonho, inclusive, nem é título. Se fosse, todos os textos dele tinham de ser, tinham de ter o mesmo título. De qualquer modo, nesse sonho aí, o cara acaba num cemitério. Gente, é muito bom isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse panorama, desse pequeno panorama. Não seria exatamente uma resenha do livro, mas um panorama geral do que eu vi e do que eu achei desse livro. E eu super recomendo. Se você gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E até uma próxima. Tchau!